Que o céu parou, esse lugar parou, porque hoje nós estamos celebrando essa comunhão, esse matrimônio, que o Senhor te abençoe muito a vida de vocês. Saibam que nós estamos aqui muito felizes e alegres por vocês. Música 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 Minha morena, minha jijiteira, minha musa quase vegana, minha caterina, minha eterna noivinha, minha esposa, te amo pra sempre. E eu me dei conta que você é um sonho, que Deus transformou em realidade e deu de presente pra mim. Música Deus te abençoe com uma bela criação. E que design, hein? Música Juntos, eu sei que a gente é incrível e mais forte. Você é meu equilíbrio, minha paz, porque eu sei que a vida a dois é incrivelmente muito melhor. Obrigada por tudo, Fê. Eu amo você por toda a minha vida. Música 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 Você tá tremendo, gente. Eu pensei que a Juca ia tremer. Você é do jiu-jitsu, rapaz. E eu vos declaro marido e mulher. Deus abençoe. Música 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 Obrigado.